Eu quero dizer a vocês que essa reforma é muito cruel, eu tenho respondido isso a todos que me mandam mensagens sobre a reforma, ela é muito cruel, ela é mais cruel ainda do que as reformas anteriores e nós vamos trabalhar para tentar reverter com emendas. Eu vou ser muito honesta com vocês, é muito difícil a votação contrária. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com emendas para reverter. Meu bem, guarde uma emenda para mim, para minha corporação. Proponho um veto para mim, que garanta minha exclusão. Que eu quero fora o meu pescoço da reforma, dessa previdência. Meu bem, o meu lugar é o do servidor público. Não é nenhum privilégio o meu contrato que é público. Porque o que eu pago em meus impostos dá direito a um dia eu me aposentar. Mas quando você for votar, me mande um abraço bem devagar. Que é pra eu ter tempo, tempo de me preparar. Tempo pro servidor coitado, saber que vai ser sufocado. E tomar fôlego pra respirar. Meu bem, e se a reforma nos violentar? Pediremos ao PT que nos ajude. Que a missão já foi cumprida. Tem que alguém sacrificar. Que o servidor é o mais fraco. Pois quem se safa é o empresário. Que com a reforma vai lucrar. Meu bem, rejeita comigo. Vem correr perigo. De até ser expulsa do partido. Meu bem, como ocorreu em 2003. Foi, e a Luísa Helena foi também. Foi, com a expulsão do Baba Baby. Foi, e a Luciana Genro também.